E treu uso. Bom pessoal, estamos aqui hoje para fazer uma react ao vídeo Vivendo a rotina de dono de cassino, John Vlogs. Para quem não sabe, o John Vlogs tem um casino que se chama John Beto e agora é legal no Brasil. O gajo legalizou o seu casino. Para vocês verem como é que ele está hardcore. Vamos lá então. Vamos lá então. Senhor José. Pirota. Epa. Bora, bora. Por isso que eu vim para o Brasil também. Você tem agora 25 milhões. Calma. O tom está fixe? Ou tem que ser mais alto? Tem que ser mais alto. Todo mês no mínimo na minha conta tenta... No mínimo. No mínimo. No mínimo. Todo mês no mínimo na minha conta tenta... Vai dizer, não é? Isto é só a parte inicial do vídeo. Ele diz, já... Já viste o vídeo? Foi pirrota. Camilhão. Vem calma, caralho. Não deixe spoiler, oh cão. Oh cão pirrota. Olha lá, velho. Já viste? Ok. Mas não dei spoiler. Vê se o som está bom, se faz favor. Não. 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 Eu com o caso de aposta agora, John Bet. Com tudo que eu fiz na Blaze. Aí que eu falei, mano... É doitão. Estava para falar com você. Por isso que eu vim para o Brasil também. Você tem agora 25... Por que não havia os 25 milhões? Por que não havia os 25 milhões? Por que não havia os 25 milhões? Você foi oitão. Estava para falar com você. Por isso que eu vim para o Brasil também. Você tem agora 25 milhões. Bora, John. Bora. Você queria ver a rotina? Vamos embora. Claro, licença. E aí, mano? E aí, jovem? Tá bem? Bom dia. Tranquilo? Como é? Bom dia, minha gente. Começar um diazinho agitado por aqui. Tá preparado pra ver essa loucura? Tô animado pra ver como é que vai ser. Mas, rapaz, olha... Você não vai entender nada. Não vai entender nada porque o bagulho é louco. Então... É louco. Quanto tomar café, tá aqui em casa. Seja bem-vindo. Estamos juntos, irmão. Vamos embora. Fica à vontade. Quem quiser gravar, tá liberando. Depois de amanhã, é só sentar aí, ó. Você que vai pagar a conta hoje, senta aí. E o que você trampa com o John? Toda a parte criativa, velho. Na verdade, a gente faz um pouco de tudo, né? Mas mais a parte criativa. Então, YouTube, Twitch, projetos que a gente faz maluco aí. Eu sou um cara que eu não consumo YouTube. Não consumo... Você não consome, né? Nem Twitch. Eu parei de consumir pra eu criar um criador melhor. Tá bom, gente. Ficou bom, gente. Mas vive com eu, mano. Olha aí, olha essa roupa aí, velho. YouTube, Twitch... Não paga essa coisa. A virada de chave mesmo com a minha agência. Tem a ver com os contratos de cassino e da Blaze e tal? Cara, de cassino... Eu acho que se não tivesse, teria... Se não tivesse, também teria ido bem. A Bang no Brasil. Fui eu que distribui os contratos, pô. Como é que você fez com os contratos da Blaze? Eu até vou desviar um pouco nisso. É uma história muito louca. Muito louca mesmo. Eu trabalhei com eles na época da Blackman. Skincess. E eu... Trabalhei bem. Sempre com um cara, tipo, comunicativo. Trocava ideia. E eu mantive o contato pelo Skype com os caras. Eu fui viajar pra gringa. Foi eu e Senec pra Londres. E eu liguei pro cara da Blaze. Ô, tô em Londres. Você não era daí perto? Aí ele, ah, sou aqui de Amsterdã. Brota aqui. Falei, mano, vou mesmo, hein. Aí ele, não, vem que eu cuido de vocês, pô. Vem aqui que a gente conversa. Vita efeito. Chegamos lá, o cara botou nós no hotel. Mais zica, que era o W Hotel. Primeira reunião. A gente entra no hotel, ele falando. Cara, eu perdi um milhão de euros hoje. Aí eu falei, como assim? Ele teve um bug no site, os caras sacou. Um milhão de euros. Aí eu virou o celular e falou aqui, ó. Menos não sei o que. Falei, caralho, mano. Que isso? Já começamos nossa reunião. Vem. Meio. Meio. Se a gente começou a tomar uma, eu mandei ele pedir o drink, ele bebe. Já falei, não, eu quero igual. Brindando, pá, fazendo o meu network. Quando botaram a carne na mesa, eu lembro que pediu o Tomahawk. Botou a carne, ele começou a comer. Eu falei, sua estratégia de marketing é uma merda. O cara fez assim, hã? Quando é, pai? Se você me... Mega join. Deixar fazer o marketing da tua empresa, as paradas. Eu boto a cara e começo a fazer o meu contrato também. Você escolhe um budget para eu torrar. Eu vou escolher os influenciadores, a gente vai fazer os stories. Eu crio o formato dos stories e você me diz. Eu falei, ok. Foda-se, ok. Como é, não vai ter como o dono do casino e diz, ó, o marketing da tua empresa é uma merda. Eu faço melhor. Um milhão de reais. Falei, opa. Tem 24 horas para torrar. Comecei a ligar. Primeira pessoa que eu liguei, eu lembro até hoje. Falei, caralho. Cheio de homem que segue ela. Eu preciso da Anchieta. Bianca, um story, 20 mil no Pix, você aceita agora. Pago agora. Você grava. Faça agora, não sei o que. Aí foi ligando um, 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 um. Sei, nem que pegou meu celular, começou. Resumindo. Estou em um milhão e 24 horas. Passou dois dias, ele me ligou e falou. Parabéns. Você tem dois e meio agora. E aí, mano, foi aquela que a gente jogava, todo mundo a milhão, a milhão, a milhão. Aí, ele veio aqui para o Brasil. Aí, eu cheguei nele. A gente estava voltando de jato, de BH, no rolê que a gente foi. Aí, eu cheguei nele e falei. Pô, mano, acho que deu bons infãs, sei lá, né? Vai querer continuar? Aí, falou. Então, estava para falar com você. Por isso que eu vim para o Brasil também. Você tem agora 25 milhões. Até o final do ano, para você estourar. Não. Aí, eu falei. Para metade do ano? Porque isso era de junho para julho. Pai, em uma semana, acabei com o budget dele. Nesse ano, aí, a gente fechou mais de 100 milhões. Inclusive, quando a gente fechou os contatos da Blaze, todos os contatos... Que puta! O que, mano? Este gajo é todo maluco. Porque ele estava a dizer que estava 20 mil reais a menos. Não é mesmo assim? É puta! É puta! É uma questão de nenhuma influência receber a possibilidade de perda. Porque eu vi o Rubens Candle debaixo da Hype Bud, que tinha uns 200. 200 para 300 infos que a gente teve no auge, ninguém recebeu a porcentagem. A ação ali que estava dando os problemas de saco, essas paradas. Qual que é a tua visão disso? Cara, o que eu tenho a dizer é que muita gente, às vezes, menor de idade, joga. Cria conta, não sei o quê, para criar conta é muito fácil. Mas na hora de você sacar, você tem que ter o documento, o comprovante de resistência, você tem que ser maior de idade. Tem a parada do bônus fraude, que a galera faz muito, que tem na John Bet. Não tem essa, meu Deus. E aqueles glitch lá, que eles falavam que acontecia, de às vezes, tipo, ganhar, tirar o... Chamar os aninhos. Cara, eu, isso aí, eu não, eu não estou ligeiro nisso. E você voltaria a trabalhar? Não sei se tu trabalha ainda com a Blaze, não sei se ela está no Hype Bud ainda. Está tendo ainda, eu tenho. Ah, tem ainda. Depois a gente vai falando mais. Vamos pegar o voo agora. Demorou. Vamos embora, partiu. Porque a gente vai entrar na surdicula, eu paturei 20% e não contarei nem mais com a Blaze. Não sei se ela está no Hype Bud ainda. Muito, estou animado, filho. Preparado para jogar, né? A gente vai ter agora, essa semana, a gente vai ter o campeonato mais importante de golfe no Brasil. Marcão tinha falado. Marcão, de pronto. Estamos na live de golfe hoje. Você vê, um dos donos aqui da Fazenda na Grama, né? Família dele que fez tudo. Esse aqui é um dos maiores empreendimentos da área de São Paulo, cara. Caraca, a galera está me chamando de gari golfista. Aí não tem condição, né? Mas eu vou manter assim, pai. Diferenciado, chamando a atenção, entendeu? Diferente dos i-guais. Vem dizer que quando eu nasci a John Bet, eu só acordava e queria dar o meu melhor para o site. Reunião, a tarde de reunião, fechava o contrato, a tarde de influência. Então, eu não tenho medo, não. Eu gosto de trabalhar, cara. Hoje mesmo a gente vai lá numa reunião gigantesca, vou te levar, só não pode vazar. Mas é uma reunião gigantesca. Você vai ver, é do nada que surge essas paradas. Com o Network ali, com o Network aqui. Depois de pacarão também se cai da linha. Gosta. Parei faz um tempo. Cara, com a parada da Blaze eu fiquei com medo. A real é o seguinte. Eu com o caso de aposta agora de um bet, com tudo que eu fiz na Blaze. Falei, mano, se alguém perder o dinheiro em alguma dessas duas e só picotar uma linha ali, acabou. Morte, junta a causa. Então, eu entrei numa noia minha que... Ih, pai. Eu não vou descastar meu cansaço ainda aqui, entendeu? Estrategia. Estrategia, pai. Mas eu quero você ver uma curiosidade aleatória, John. Tem alguém que te chama de Luan, cara? Minha namorada. Chama de Luan. Sabe que o que fez é errado? Por isso é que tem noia. Minha mãe quando está bolada. Até também chama de John. Chama de John. Mas quando ela está bolada, que é a minha atenção, ela puxa Luan. E cara, para isso é estranho? Se tu está andando a ouvir alguém te chama de Luan. Mas caraca, você é louco. Muito estranho. Não é normal nunca. Vamos embora. Não sei, John. O que ele fez não está errado. Ele estava a trabalhar com publicidade. O gajo dava-lhe milhões e dizia-lhe para ele arranjar influenciadores. O que é que ele está a fazer de errado? É trabalho publicidade. Não é errado. Sim, que é dinheiro assim, pai. Dois mil? É positivo, pai. Não sei, nem percebi o que é que ele estava a dizer aquilo. Ó, ó. Sim. Boa. A parte que ele não contou é que ele também fazia publicidade. Também era um influencer da Blade. Se errar aí, aí é brincadeira. Boa. Boa. Com licença. O cara está achando que eu estou fazendo, sei louco, honestidade, está vando dinheiro. Rapaz, hoje ainda tem muita coisa para rolar, né? Nove. Poderia não ser meu amigo, eu falaria a mesma coisa. Moleque, é muito foda. Qual foi o maior aprendizado que você aprendeu com ele? Porque é o trabalho diário, viado. Porque o moleque não para, pô. O Hassou. É, o Hassou diário de um empreendimento, de uma coisa pequena até uma empresa enorme. E tu, Seth, qual foi o maior aprendizado? Mano, acho que é ver um cara que poderia estar na zona de conforto máxima, assim, né? Que o John, tipo assim, já atingiu o auge dele, tá ligado? Ele faz porque ele gosta, né, mano? Então você vê o cara estar aqui, tipo, acordar cedo, vir fazer conteúdo, live e tudo. Mano, é uma rotina cansativa do caralho, mano. A galera não dá muito valor a isso, né? Porque fala, porra, os caras estão indo jogar golfe. Mano, o cara podia estar aqui na resenha sem fazer conteúdo, sem nada. Criar conteúdo cansativo, a galera não se dá conta disso. A galera acha que é tudo flores. A galera acha que é suave, tipo, ah, só ir lá, o cara ligar a câmera e boa. Não é, mano. E aí já atingiu o auge. Tem a vida pessoal dele. Então se conciliar tudo isso, mano, isso eu dou valor, tá ligado? E vocês, onde é que vocês vêem, assim, o John profissionalmente daqui a 5 anos? Bilionário. Uns bi, né? Aposentado. Uma ilha em Maldivas. E sabe o quê? Não vejo ele aposentado, pô. Será? Não. Pelo que vocês estão falando, não parece o perfil dele se aposentar. Deu, ele não vai parar de trabalhar, velho, nunca, velho. Nessa hora, passamos perto da casa do Marco, o empresário que chamou o John aqui pra jogar. Então paramos pra ver a casa e o carrinho de brinquedo dele. Quanto é que tá? 2.300. Aceita cheque? Ah, aceita, aceita. A parcela até 12 vezes e entrega o carro na décima por cima da parcela. E meus amigos, que casa. Mas confesso que estaria mentindo se eu te dizer que foi o que mais me impressionou. Porque no caminho pro almoço, ele nos levou até uma piscina de ondas que tem no condomínio, que tá mais pra uma praia artificial. Que patrão! Este é que é o mesmo arraio. F***, que gigante! As ondas se cruzam assim pra você fazer o aéreo. Caralho. É, tem esse campeonato tirado ali. Você tem que pagar extra pra usar aqui? Não, você só pode vir se você é convidado, né? Por algum condomínio, por algum proprietário. Mas se tu mora aqui, se não é o caso? Sim, aí você vem e paga pra você surfar uma hora e meia. A iniciante eu acho que é 400, intermediário 500 e avançado 600, tipo isso. Quanto é que é o condomínio aqui? Eu acho que o total é uns 10. Então, quanto é que é uma casinha média aqui, então? De 18 a 23. Mas é... É starting price, começo de preço... É, de 18 a 23, mais ou menos. Ah, e se você pensou que era isso... Ainda tem academia completa, melhor que o teu bairro. Piscina gigante, aquecida e normal. E até um restaurante japonês na frente dessa praia artificial. O cancha de bão? É, é da mami. É, não tem gosto de nada. Feijão, pão. Tô só comendo feijão vertu. Eu já tenho uma chupada, eu tirei dentro, uma bolinha. Logo que chegamos pra almoçar, o John teve a primeira reunião de trabalho, que foi por videochamada. O primeiro de começar, ele disse que uma das histórias são pequenas. E o primeiro de começar, você sabe como vai. Terminando a reunião, se juntamos de novo. E pra aproveitar a presença do empresário Marco, que é dono dessa marca gigante de capacete, aproveitei pra fazer aquela pergunta que eu sei que você gosta. Como ficar rico? Não ficar com os mesmos. Sempre procurar estar com pessoas... Eu sempre falo o seguinte, a melhor coisa do mundo é você ser o mais burro da mesa. Porque quando você acha que você é o melhor da mesa, você não tem o que aprender. Então quando você tá com pessoas que você tem o que aprender, você sempre vai crescer, cara. Ambiente. Você sempre vai conseguir evoluir, aprender mais. E aí você vai conseguir ir mudando a sua vida. E aí você vai escalando, cara. Não tem ficar rico da noite pro dia, cara. É mega cena. Esquece. Se você pudesse falar com o seu Will de 17 anos, falar rapidinho com ele, assim, o que você falaria? Rapaz, essas perguntas são boas, né? Menos ansiedade. A ansiedade e a expectativa é a véspera da decepção. E uma coisa que você trouxe um português na área recidência, né? Galera assim. Cara, sabe por que eu não me importo? Porque eu acho que minha vida é um livro aberto, cara. Eu gravo, filmo, mostro, falo até demais, às vezes, as minhas coisas. Porque eles acham que se foda, pode se achar, pode falar. Não fui pilanta com ninguém. E eu acho que foi um trabalho justo. Deixei muita gente rico no meio do caminho. Qual é a regulamentação dos cassinos? Tu acha que vai diminuir o cacheto nas influências? Vai. Vai mudar. 2025, influência que não traz resultado, vai ter que aprender a fazer conteúdo de novo. O papo estava bom, mas a comida chegou e o plano era terminar logo para não atrasar o helicóptero. E já estava esperando assim que saímos do almoço. Partimos em direção a... E a gente já tinha que pagar 30 milhões só para legalizar o casino. E a gente pagou, vê bem. São Paulo e te falar que nessa hora estava ventando muito. E esse pouso deu um frio na barriga. Chegando nesse prédio aleatório, a famosa van do John já estava esperando. E te dando um spoiler, depois vai rolar uma entrevista exclusiva aqui nessa van. Se liga no nível. Tem um dinheiro que entra todo mês, que tu vai tirando conforme a necessidade. Todo mês, no mínimo, na minha conta, entra o... No mínimo, limpo. Nosso próximo destino é a academia, onde o Luqueta e o personal Leandro já estavam esperando. Academiazinha, tomou o pré-entendo que eu estou morto. Leandro, nosso monstro, me colocou no chefe. É a primeira vez na vida, que eu acho que na vida, que ele vai sete vezes seguidos. Ah, fracinho, tchai. Não, 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 não. É uma merda, perdi 20 mil euros no poker. Homem é milionário. Foda-se, perdi 20 mil, isso não é nada, caralho. A galinha precisa botar mais ovo, manda-se. Com o John Treino, eu quero falar para vocês que você pode estar postando na John Bet com o Jim. Eee, que nitra. Já está aqui a meter o chavalo nos apostas. E detalhe, já vou comprar o suco. E após cair na piores de 18 horas, eles contam a possibilidade extra. O saldo vai estar disponível em segundos da sua conta. E se você trouxer a mim, após cumprida, não é consciência. Nossa, o John vai ter um karma, não sei. Perguntaram se tem peso na consciência. Cara, não, porque se não fosse eu, seria outro. Que nem eu falo da minha agência, que era falar. Nossa, o John vai ter um karma, não sei. Deixas que se é alguma merda, 20 mil euros no póker. O man vai jogar com o Daniel Bilzerian e o caralho. O Neymar. Os men estão lá a aportar aos 100 capas. Se não fosse eu, seria alguém. Que outro? Eu cresci num ambiente hoje, minha família ia para Vegas. Me levava desde pequeno. Então eu venho numa cultura já. O bagulho do cassino é o seguinte. Se eu perdi 20 ontem e ganhei 15 hoje, eu vou jogar com esses 15 para tentar pelo menos ou passar dos 20, sair no lucro ou recuperar os 20. Aí que pega fogo em tudo eu fico sem nada. Aí ó, não apostes. Ou apostes na real, com o meu cupom. Coda-se, que cara, pô, droga, mano. Não aposto, ou aposto, vai aqui com o meu link, correio. Finalizando o treino, tivemos que sair correndo para o próximo destino, que é uma reunião confidencial muito importante. Se a riqueza estivesse no Poupama, o gajo não ia de helicóptero. Vinha aqui num fia de panda, há gás óleo. Por isso você vai notar que tem esses borrões na tela. Isso não é um influência padrão. Este não é um quanto mais, quanto mais, já. Esse foi o trecho que deu para mostrar. Logo em seguida, já tivemos que sair direto para uma clínica de estética, onde o John tinha uma reunião marcada. Mas antes, rolou essa entrevista. Pô, essas posições são muito confortáveis, mano. Pô, igual o da Mercedes, tem tudo igual. Se quiser ligar massagem, banco quente, esquenta-cu, tem tudo. Onde é que liga a massagem aqui? Massagem, hein? Que isso? Tá com massagens aí? Pô, bom pra caralho. Aí, ó, tá de baixo. Tá, mano, me diz uma coisa. John Bet hoje é fonte de renda principal? Não, cara. Eu não encosto... Não é fonte de renda, tão somente em não sei quantos contratos com... Não tem nada a ver. Tu podes ser rico e gastar boi. No dinheiro do John Bet. Já tá aberto há 3, 4 meses. Tô com o meu lucro lá. Renda hoje. Desde que não gastes mais, qual que ganha? 3, 4 meses. Tô com o meu lucro lá. Renda hoje. Tem o John Bet. Investimentos, tipo móveis, tudo mais, rodando. Hype Bud. Hum, tu tem um budget, assim, mensal pra te gastar? Eu não tenho uma base, realmente. Se eu te perguntar, tipo assim, em dar um chute no mês passado. Meu cartão mês passado foi 38 mil. Pô, essa passagem tá boa aqui, mano, só vou te falar. Gostou? É massa. Casa, segurança, funcionário, John Vlogs. Agora vamos falar de outra despesa. John Vlogs. Conteúdo. Ah. Mês passado foi meia milha. Tem o dinheiro que entra todo mês, tu vai tirando conforme a necessidade. Mas não é post-dates. Andas lá nas casinadas. No puteiro. Todo mês, no mínimo, na minha conta, tenta um milhão. Um milhão? No mínimo. Limpo. Limpo. Eu tento investir, mano. 70, 80% da grana. Sempre. Tu tá investindo em cripto? Faz aí. Mas eu confio muito em bolsa, cara. Eu gosto das bolsa. Tem algum sonho que tu não realizou ainda? Eu queria ter minha casa, uma família, sabe? Mulher, filho. Tu não podes ter uma casa, caralho. Cachorro. Mas eu acho que não é o momento ainda de ter filho. Mas em breve a gente tem um sonho. Você acha que vai ser pai com que idade, assim? Se fosse seguir o plano? Ah, cara. Com uns 30, eu queria me planejar com uns 30, 32. Falando nisso agora, tu é cristão? Minha família sempre foi católica. Sempre foi católica. Eu nunca fui frequentar muita igreja, acredito em Deus. Eu acho que só de ter fé vale, sabe? E adivinha? Chegamos um pouco atrasado. Como de costume. Vocês aceitam um bocadinho, água? Obrigado. Não? Essa reunião não rolou gravar. Mas estava tudo bem, porque a clínica era de rico. E me deu amêndoas pra esperar. Tinha até opção de prato se eu quisesse. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A partir de agora, nós temos acesso ao pós-camp. O que pós-camp? Você vai ver. Pós-campzinho e outra. Nutrólogos precisar, disponível pra nós. Nutrólogo faz o quê? Porra, eu tenho cheio de coisa, mas não sei pra que que serve. Ele vai pegar o dedo e enfiar no seu toba. Opa, volta lá em cima. Também de qualquer procedimento pra rosto, pro rosto ficar mais bonito e tal. Já vai fazer plásticas. Não, se você precisar, eu não falei que você precisa. Se precisar, tem. Tá entendendo? Algum dia. Hoje não precisa, né? Bora lá pra casa, pra finalizar essa loucura aqui desse dia. Tem esse meu lado empresário, fechar contratos, ajudar os outros. A Happy Bud pegando 20% da galera. Então, pô, só hoje fechou dois contratos gigantescos. Uma ligação agora. A gente tem uma imagem, tá ligado? Eu tenho meu lado bobão, meu lado brincalhão, meu lado criança, mas quando eu sento pra conversar de business, o papo rende cara a cara, sabe? Eu percebi que eu tava bem focado naquela reunião lá. Cara a cara, aquela que a gente sentou ali com os caras, eu... Você diria que tu é um bom vendedor? Eu não sou o melhor, mas eu acho que com meus contatos e com minha estratégia, eu posso ser um dos melhores. Cara, eu digo que tu é um bom vendedor, mano. Você acha? Agora você vai jogar de um beijo. Aí, ó, o link tá na tela. E assim chegamos onde tudo começou. O link tá na tela. O que mais te surpreendeu na rotina do John e qual empresário famoso você gostaria de ver no próximo vídeo? Obrigado por assistir. O que mais me surpreendeu na rotina do John? Não, sinceramente não vi aqui uma grande rotina. Sei lá. Pá, ficou escuro já. Bem, rapaz, vou dar aquela fuga básica. Anoitamos aí outra vez. Mais uma reactozinha, aí outros vídeos. Caso e nada, já sabem. Uma cena nossa no Instagram, na Twitch, em todo lado. Até nos. Até já.